E nos subs aqui né, pra poder ajudar a apagar a passagem danazinha e os agiotas. Quem tá na... Emerson Shake vai desligar meu computador! Não! Nossa! Desligou! Produção MD desligou, o Emerson Shake desligou ali, tá? Mas estamos por aqui. Ela saiu real galera! Desligou real, o gato! Ah, pode estar! Vai entrar a minha cara aí pra vocês! Ah, Emerson Shake, caraca! Que peste!